Olá estudantes do segundo ano e das turmas de alfabetização. E aí, como vocês estão hoje? Eu estou aqui prontinho para a gente começar mais uma aula de arte. E o nosso assunto hoje é muito legal. A gente vai falar sobre onomatopeias. Que palavrão, hein? Será que vocês já ouviram essa palavra antes? Eu tenho certeza que sim, porque já foi falada nas aulas de língua portuguesa da professora Sté e também em outras aulas de artes anterior. Então, não é uma palavra desconhecida, não. Eu tenho certeza que vocês vão entender rapidinho o conteúdo que a gente vai trabalhar até hoje. Mas antes, deixa eu aí falar para vocês que essa aula, ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. E a gente tem aqui a nossa intérprete Midian. Seja muito bem-vinda, Midian. Que vai fazer com que essa aula se torne mais inclusiva e mais pessoas possam acompanhar. Além disso, vocês têm a oportunidade de conversar aí conosco através do nosso chat. Então, você que está assistindo a aula pelo aplicativo do Educa Recife, acessa o chat, bate um papo com a gente, conversa aí sobre onomatopeia. O que é que você já sabe sobre isso? E quem vai fazer aí essa mediação da nossa conversa é a professora Sté, que já está aqui comigo também no estúdio. Tudo bem contigo, professora Sté? Tudo bem, professora Maurícia. É um prazer estar nesta aula, tá? E eu tenho certeza que todo mundo em casa lembra das aulas que a gente trabalhou muito com as onomatopeias, não é? Inclusive com o gênero textual, tirinhas. Eita, que bom! Então, não vai ser nada difícil para vocês compreenderem, acompanhar e entender bem direitinho a aula de hoje. Por isso, vamos embora. Hoje, nós vamos estudar exatamente o componente curricular arte. E aí, nosso conteúdo é... Uhul! Olha aí, meu avatar, como está feliz! Por quê? Porque nós vamos estudar onomatopeia. E a gente, onomatopeia é um conteúdo de arte e faz parte da linguagem música. Vocês sabem que tem a linguagem da dança, do teatro, da música e da arte plástica no componente curricular arte. E esse assunto, ele faz parte da linguagem da música. Então, olha aí, se prepara para a gente trabalhar bastante estes sons. E para iniciar a aula, eu vou trazer aqui para vocês, ó, presta bem atenção. Eu vou trazer um vídeo e vou fazer uma proposta para vocês. Eu quero que vocês escutem o vídeo com bastante atenção, como este menininho que está aí na tela, que ele está assim com a mãozinha no ouvido, ó, querendo ouvir. E vocês vão me dizer que sons aparecem neste vídeo. Eu estou esperando, hein? Aproveita e coloca aí no chat que a professora Esté já vai me passando o que vocês falaram, tá certo? Olha só! E aí, professora Esté, dá para identificar quais são os sons que aparecem neste vídeo? Olha, professora Mauricéia, o pessoal aqui está respondendo que é o somzinho da chuva. Professora Esté, a gente está vendo aí neste vídeo o Recife, né? É um recorte aí da nossa cidade linda. Eu amo essa cidade, professora Esté, não sei você, mas eu não me canso de ver esta paisagem. Acho lindíssima. Infelizmente, este vídeo está mostrando um dia chuvoso, né? Assim, bem nublado. E sim, está mostrando aí um barulho de chuva. Então, dá para a gente ver, ouvir nitidamente o barulho da chuva. Mas, além do barulho da chuva, também aparece um outro barulhinho aí por trás. Será que a gente identifica, professora Esté, que barulho é? Acho que é o trovão, professora Mauricéia. Eita, professora Esté, quase acertou. Mas, a gente está ouvindo o barulho do vento, professora. Eita! Estava ventando e o barulho do vento, assim, é que faz esse ruidinho mais forte, além da chuva. É verdade. Então, se a gente fosse procurar uma palavra para representar o barulho da chuva e o barulho do vento, que palavra seria? Esta palavra que representa o barulho é justamente a onomatopeia. onomatopeia. Então, olha só, para o barulho da chuva e para o barulho do vento, que palavra eu poderia representar? Como é que eu escreveria este barulho? Isso é onomatopeia. Mas, a pergunta é, e aí eu volto a dizer, vocês já assistiram a aula sobre a onomatopeia? Não é difícil responder. Olha, professora Esté já fazendo aqui os barulhos, olha só. Mas, antes, vamos saber o que é onomatopeias? Olha só. A onomatopeia são palavras que reproduzem um som. Então, onomatopeias, eu esqueci aí o Szinho, né? São palavras que reproduzem um som. Qualquer som. Pode ser o som da chuva, pode ser o som do vento, pode ser o som de bater o pé. Então, ouviram? E eu posso representar esse som através de palavras. A professora Esté, por exemplo, ela estava, antes de aparecer aí o que era onomatopeia, ela estava fazendo barulho de quê, professora? Foi do vento ou foi da chuva? Foi do vento. Ah, olha aí. Faz de novo, professora. Então, gente, será que ela acertou? Porque aqui, olha só, tem a chuva, e o vento, vou deixar para a professora Esté. Entenderam? Exatamente. Vocês viram que a gente fez o barulhinho, mas a palavra, ela está escrita. Quando a gente lê esta palavra, a gente lê como se fosse o som daquele elemento. O som da chuva, o som do vento. E aí, para que a gente entenda melhor, eu trouxe aí um livro da árvore de livro, porque agora eu estou assim. Olha só, nosso relogiozinho mostrando que é hora da história, gente. Então, eu vou trazer para vocês um livro, um livro bem interessante, que chama-se Barulhinhos da Tarde. O Barulhinhos da Tarde é um livro que está lá na árvore de livro. Então, é uma dica para vocês. Acessem, leiam. Ele foi escrito por Poliana Gama, e os desenhos, as ilustrações, é de Vanna Campos. Então, acesse a árvore e lê o livro, porque vocês sabem que nem sempre dá para a gente ler o livro todo. Então, a gente traz aquela dica legal, inicia a história, e se não der tempo, vocês continuam aí na casa de vocês, está certo? Professora Esté, você conhece este livro? Não, professora Mauricê, mas vou conhecer assim que sair daqui do chat, tá? Então, vou colocar a minha matrícula, o REC, não é da cidade do Recife, REC, e depois a minha matrícula, e vou acessar a árvore de livros e fazer essa leitura. Ah, muito bem, olha, a professora deu aí a dica para você acessar e conseguir ler. E aí está o nosso livro na tela. Barulhinhos da Tarde, vocês estão vendo, eu já chamo a atenção para a ilustração da Vanna Campos, mostrando aí uma menina com um cachorrinho, algumas árvores, né? O que será que essa menina está fazendo e o que é que tem isso a ver com o barulhinho da tarde? Vamos conhecer? Vamos lá. Olha só, a história diz o seguinte. Bem, 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 é meio-dia, avisa o sinal. Bem, bem, até amanhã, professora. Tchau, tchau. E aí, brum, 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 é o ônibus escolar. Bibi, fofó, bibi, fofó. Sinal verde, podemos passar. Quando chego, Tico faz a maior festa. Au, 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 au. Pula alto e lambe minha testa. Quando chego, é o chiado da panela de pressão que eu estou escutando agora. Shhh, shhh. Nham, nham. Pelo cheiro, tem feijão. Olha, hum, já deu para saber a comida de hoje, o cardápio pelo cheiro. Hum, hum, hum. Hum, é difícil comer salada. Nham, nham, nham. Mas eu gosto mesmo, é de beterraba. Delícia. Clap, 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 clap. Bate em palmas no portão. É o sorveteiro João. Lambe, lambe. Ranc, ranc. Vou dormir. Como é bom ter uma soneca. Tchan, 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 tchan. Mas antes de brincar, eu vou fazer a tarefa. Gol! Gol! Grita o artilheiro. Snife, snife. Ficou triste o goleiro. E olha só. Brrr, brrr. Que ventania danada. Melhor voltar para casa. Vuuu. Vuuu. Esse vento está demais. Clap, 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 clap. Andorinhas voam em bando. Dona noite está chegando. Crim, 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 crim. O que será este barulho, hein? E aí, gente? Esse livro, como eu disse a vocês, foi escrito por Poliana Gama. A gente está vendo aí a foto dela e a Vana, que fez esses desenhos maravilhosos. Professora Esther, você percebeu que a história todinha é formada por sons representados através das palavras? E então, professora Mauricéia, aí a escritora fez a utilização das figuras de linguagem, né? A figura de linguagem que trabalha com o som são as onomatopeias. Que legal, não é? Reproduziu todo o som através da escrita. E você gostou dessa história, professora Esther? Eu amei. Já indico para minhas aulas, quando eu estiver trabalhando tirinhas. Isso. Porque, olha, a professora já falou duas vezes em tirinha. Aí a gente vai relembrar o que é tirinha. Vocês lembram da história em quadrinho, que também foi assunto da aula de língua portuguesa. Na história em quadrinho, aparecem lá aqueles elementos, o enredo todo em quadrinhos. E os personagens, quando eles pensam, quando eles ficam com raiva, quando eles estão muito afetivos, quando eles dão um beijo, o escritor mostra através de palavras, eles mostram o que eles estão sentindo. E aí é quando aparece as onomatopeias na tirinha. Então, neste livro que eu li, não era uma tirinha, mas a autora também utilizou este recurso. E na tirinha é muito forte. Aparece muito esse recurso do som representado por palavras, que são as onomatopeias. Por isso que a professora Esther ficou toda empolgadinha com isso. É verdade. Eu gosto demais de tirinha. Pois é, eu também gosto, viu, professora? Adoro as tirinhas, adoro as histórias em quadrinhos. E na verdade, professora, eu e a senhora gostamos muito de ler e de acessar a árvore de livros. Eu estou mentindo. É verdade, é verdade, professora Mauricê. Eu acho que a gente merece até uma medalha, viu? Olha, gostei da ideia. Mas eu queria também, professora, dividir essa medalha com vocês do segundo ano. Eu gostaria que vocês acessassem e lessem todos os livros que a gente indica aqui. Eu indico, professora Esther indica, professora Verônica indica livros maravilhosos. Todos estão lá. Então, vocês podem acessar também e disputar aí comigo, com a professora Esther e com a professora Verônica, esta medalha. Não é verdade, professora? É verdade. Pois é. Então, olha, neste livrinho a gente viu várias onomatopeias. Vocês viram que o tempo todo estava representando por barulhos. Começou com a questão do sino da escola, depois ele pegou o ônibus. No final, o barulhinho do grilo. Cri, cri, cri. Mostrando que já era noite, hora de dormir, para começar tudo de novo no outro dia. Agora, eu quero que vocês também façam essas representações. Então, a minha proposta de atividade para hoje é justamente isso. Vocês vão representar através de desenhos e onomatopeias, que são as palavras que representam os sonhos. Vocês vão representar os seguintes sons. O som do ponteiro do relógio. Qual é o som do ponteiro do relógio, professora Esther? Tic-tac, 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 tic-tac. Perceberam? Então, além de representar através do desenho, vão escrever a palavra. Depois, uma batida na porta. Professora Esther? Tic-tac, tic-tac. Isso mesmo. Depois, o choro, professora? Buá! E agora, uma explosão? Bum! Muito bem. A professora representou com o som. Vocês vão representar com o desenho e com as palavras. E é isso, gente. Quero agradecer a participação da professora Esther, que é sempre show. Participação da Mediã. Participação de vocês. Um grande abraço. E até a nossa próxima aula. A gente se vê amanhã.